Música Viemos aqui fazer um passeio hoje em Lisboa E... é assim Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Eu nunca vim aqui nessa parte Como eu moro um pouquinho longe aqui de Lisboa Então eu não conheço muito E hoje viemos aqui dar um passeio Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas Música 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 Olha que legal Olha que legal Olha que legal Música 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 Música